Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à TV Kimagas. Gente, uma vez uma moça chegou para mim e falou Edmilson, eu ainda quero encontrar o amor da minha vida. Eu pedi licença e falei que o amor da vida dela poderia estar dentro dela ou não? Ela disse, mas como? Edmilson, gente, eu vejo várias pessoas falarem isso, que ainda querem encontrar o amor da sua vida, sendo que o amor de nossas vidas pode estar aqui no coração ou não, o conhecido amor próprio. Se você deseja encontrar alguém na sua vida, você que é solteiro, solteira, e que goste de você, que te admire, que queira um relacionamento sério com você, queira compromisso, você primeiro tem que cuidar do seu amor próprio. Se você tiver amor próprio no seu coração, você tem tudo para encontrar uma pessoa que te ame. Se caso você não tenha amor próprio, eu lamento, mas é impossível você encontrar o amor de sua vida, porque o amor de sua vida é você mesmo. E para você amar alguém, para você ter amor alguém, é necessário, essencialmente necessário, que você primeiro tenha amor próprio. Esse amor próprio que transborda e vai ao encontro de outra pessoa. E quando você se ama, todo mundo quer estar perto de você, porque você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa que tem enorme capacidade de enfrentar os problemas do dia a dia e até mesmo de resolver o problema de outra pessoa. Porque você está tão bem que você, os seus problemas são quase insignificantes que você está bem. Então, você tem tempo para até resolver o problema das pessoas, porque você se ama. Aí, essas palavras eu tentei passar para essa moça e ela ficou admirada. Ela também não tinha, ou melhor, não tinha a imaturidade para conhecer essa realidade que existe em nossas vidas. Então, se você quer ser uma pessoa amada por alguém, primeiro você tem que se amar, tem que ter amor dentro do seu coração. Porque quando você não tem amor dentro do seu coração, amor próprio, o que é que acontece? Você vai buscar no externo, em outra pessoa, o amor que deveria nascer dentro de você. E quando você faz isso, você terceiriza a sua vida. E você já imaginou você terceirizar a sua vida. E quando você terceiriza a sua vida, você passa a criar muitas expectativas em relação a outra pessoa. E com certeza vai terminar em decepção. Não é que a outra pessoa não seja boa, não seja... É porque a outra pessoa tem a vida dela e tem o amor próprio dela para cuidá-los. Então, o amor próprio tem que estar sempre em primeiro lugar. Se você não se amar, você jamais vai encontrar alguém que ele está perto de você por muito tempo. E também jamais você vai amar aquela pessoa. Então, pessoal, caso você gostou dessas palavras, dá aquele joinha, tá? Nós estamos iniciando esse trabalho na área humanista. E eu quero levar até você tudo o que eu aprendi na vida, nas minhas pesquisas na área de psicologia. E eu quero ajudar você com o amor próprio. Valeu, gente, tchau!